E eu e meu marido, a gente foi na praia esse ano, e olha só que incrível gente, antes de ir na praia, Deus falou assim pra mim, filha, chegando lá na praia, eu vou te usar no lugar que você vai pousar, eu falei amém, aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, Deus falou comigo, e ele me disse que vai me usar pra evangelizar lá na praia, e meu marido falou, tá bom, amém, que seja vontade de Deus, a gente encontrou um alojamento, bem baratinho gente, só que eu pensei, meu, tá muito barato, tipo, tá barato demais, mano, o lugar deve ser uma favela, né, eu pensei, e aí chegando lá, era uma casa, um sobrado, até que não era feia, até que era bonitinha, só que tava lotado de hippie, e aquele cheiro de maconha, forte, 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 aí eu lembrei do que Deus tinha me falado, eu vou te usar, eu falei, ah, já entendi, como eu já fui maconheira, né, já fui doida, então eu não tenho medo, né, de estar nesse meio aí, porque eu já fui igual, né, então Deus sabe o que faz, eu pensando, como que eu vou evangelizar esse povo, né, eu aproveitei, fui pra praia, me diverti, foi gostoso, mas eu sempre me lembrando, você vai evangelizar, aí na hora que eu fui tomar café, tinha uns hippies lá na mesa, uns jovens lá, tudo, é, de mochilão, né, e andar sem rumo pela terra, sabe, sem destino, sem objetivo, isso tudo é demoníaco, um cristão, um servo de Deus, um escolhido de Deus, um filho de Deus, ele vive com direção, ele vive com destino, ele vive com objetivo na vida, um rebelde, ele vive errante, um rebelde não tem destino, um rebelde, ele anda pelo deserto, sem destino, sem direção, agora, um filho de Deus, uma pessoa abençoada, ela tem destino, ela tem direção, e aí eu pensando, como que eu vou evangelizar esse povo, né, e eles tudo falando de universo, não, porque é o universo, e fumando maconha, eu, aquele cheiro desgraçado de maconha, eu falei, ei, que férias, hein, Deus, eu só sei que eles falavam de universo, aqueles assuntos vazios, sabe, aquela coisa chata, tipo, vontade de dormir, e eles falando, sabe, eu sou vegetariana, eu levei um monte de lanchinho com patê vegano, e aí, quando eu fui comer o meu lanchinho, eu falei pra eles, vocês querem? A eles, ah não, a gente é vegetariana, eu falei, mas eu também sou vegetariana, meu patê é vegano, eles, nossa, sério? Eu falei, ah, eu sou vegetariana, eles, nossa, que legal isso e aquilo, aí, quando eu vi que eles me deram atenção, eu falei, vocês querem saber como eu virei vegetariana? A eles, como? Falei, então, gente, eu tive uma experiência com Deus, eu tava dormindo, aí eu sonhei com os animaizinhos, e aí eu comecei a contar a minha experiência de como eu virei vegetariana, e aí eu expliquei, não, mas isso é mistério de Deus comigo, porque comer carne não é pecado, mas foi algo que Deus me pediu, sabe, e aí, quando eu comecei a falar de Deus, eles ficaram, tipo, eles ficaram em choque, eu falei, nossa, como Deus é fiel, como Deus é fiel, gente, quando Deus manda você pra uma missão, Ele se responsabiliza, pode ser impossível, você pode estar no meio de um bando de ateu, Deus, Ele traz uma conversa, Ele traz uma situação que você vai poder falar dele, e eu ali no meio dos hippies, daqueles mochileiros, daquela galera rebelde, aquele bando de maconheiro, e eu falando, como que eu vou evangelizar esse povo, meu Deus, como que eu vou evangelizar, e Deus falou, fala sobre como eu te tornei vegetariana, e aí eu comecei a falar, gente, eles ficaram assim, ó, e eles, fala mais, falei, então, foi Deus, vocês sabiam que Deus não é religião, que Deus, Ele é totalmente diferente, né, e eu comecei a entrar na mente deles, falando, não, gente, Deus, Deus, Ele tá na natureza, Deus tá no mar, Deus mudou a minha vida, vocês sabiam que eu já fui maconheira, que Deus me libertou, nossa, gente, maconha não é nada perto da presença de Deus, gente, hoje eu sou muito feliz, hoje eu não preciso de maconha, sabe, hoje eu tenho Deus como meu amigo, eu converso com Deus, sabe, hoje eu sou vegetariana, eu não preciso de carne pra ser feliz também, também, nossa, eles ficaram tipo, foi muito legal, eu evangelizei os hippies, os mochileiros, contando meu testemunho de vegetariana, e aí eu já engatei, já comecei a contar meu testemunho, já comecei a contar as minhas experiências com anjo e demônio, e eles ficaram tipo igual criança me ouvindo, foi lindo, foi maravilhoso, né, e aí eu vim embora de lá, eles me abraçaram, gostaram muito de mim, gostaram muito, não falei que eu era conhecida na internet, não falei que meu nome era querida Dani, não falei nada, eu fui ali como uma anônima, né, eu não senti de falar pra eles, ó, me procura na internet, querida Dani, só contei meu testemunho, mas não falei nada, assim, de uma maneira que pudesse me exaltar, sabe, tipo, ah, é uma famosinha aqui no nosso meio, não, toda honra e glória foi pra Deus, foi muito incrível, porque eu sei que a semente foi plantada, Deus, ele é maravilhoso, gente, e eu vi uma preocupação de Deus com essas pessoas, com esses jovens, né, porque eu conversei com muitas meninas lá, e eu perguntava, eu falava pra ela, mas o que você tá fazendo aqui? Ela, não, eu tô trabalhando no alojamento, eu, de graça? Ela é em troca de comida e moradia, eu falei pra ela, mas quantos anos você tem? Menina bonita, gente, ah, eu tenho 23 anos, de onde que você é? Ah, eu sou do Rio Grande do Sul, e há quanto tempo você tá nessa vida? Ah, eu tô 3 anos, você tá 3 anos assim, vivendo sem destino? Você tá 3 anos assim? Ela falou assim, é, porque hoje eu encontrei um objetivo na minha vida, sabe, é paz e amor, é enganação do diabo, gente, sabe, uma menina tão bonita, trabalhando no alojamento em troca de comida e moradia, vivendo igual uma errante, vendendo pulseirinha na praia pra ficar fumando maconha, que vida vazia, essa ideologia hippie é demoníaca, eles precisam de libertação, porque são pessoas que não têm destino, pessoas que não têm direção na vida. Música 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 Música